E aí galera, tem gente que me pergunta como é que eu tenho a voltagem da bateria lá por célula aparecendo no meu Google Spark, então eu quero mostrar para vocês, tem que ser na primeira vez você abre o aplicativo DJI Go 4, ele já está aberto, então você vai entrar aqui e vai escolher o Mavic Pro, quando você entrar aqui em Enter Device, ele vai te dar a opção lá em cima no canto direito você vai na bateria e aqui você vai escolher, está vendo aqui, Show Voltage On Man Screen Fechou aqui, lá em cima agora do lado da bateria vai ter o NA pequenininho, quadradinho ali, ele vai dar a voltagem por célula vai ficar aqui guardado, tá bom? Depois é só fechar o aplicativo, quando você abrir lá no Spark, ele já vai estar lá no menu tem que ser na primeira vez que você baixa, quando você baixa a primeira vez o aplicativo, tá bom? Valeu galera, se você gostou, dá um like aí e se inscreve aí no nosso canal, valeu galerinha!